Alguém matou a mulher Hulk aqui no GTA V E aqui estão todos os suspeitos que possam ter feito esse crime Dentre eles temos o Homem-Aranha, a Arlequina e até mesmo o Fox do Five Nights at Freddy's Mas eu acho que quem fez isso mesmo foi exatamente você, Sonic X Eu jamais faria isso Claro que você faria, Sonic, inclusive você tá cheio de sangue Isso não é sangue, é framboesa Framboesa, você acha que eu vou cair nessa sua história, Sonic? Então é melhor você se explicar o que rolou entre você e a mulher Hulk Eu vou te explicar, foi bem assim, ó Eu tava de boa na praia e de repente eu vi uma mulher verde pegando sol Lalalalalala, que solzinho gostoso Então eu tive a brilhante ideia de pegar e simplesmente dar um chute para fazer uma trollagem Eu te trollei, mulher Hulk Você acha que é assim que isso vai ficar, Sonic? Você acha mesmo que eu vou deixar você me trollar assim? Você tá encrencado? Eu vou pegar esse quadriciclo de bombeiros do mar E olha só o que eu vou fazer com você Toma! Tchau, seu idiota! Ai, droga! Maldita mulher Hulk Eu tô todo machucado Ai, ai... Ah, então tem certeza que foi só isso? Tá bom, vai, 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 vai Não foi ele então, galera Quem será que foi que matou a mulher Hulk? Vocês tem que se explicar logo, porque ela já morreu É verdade, galera Se explica aí Pera aí, Homem-Aranha Você também é um suspeito Então me explica a história Foi você que matou ela? É claro que não Eu sou um super-herói E o que tem a ver uma coisa com a outra, hein? Você pode ter matado ela mesmo assim, ué Mas aí eu ia me tornar um vilão Pois é E você já fez isso uma vez Quando você virou o Venom, não é mesmo? Tá bom, mas eu vou explicar Não fui eu, porque eu tive com a mulher Hulk anteontem A gente tava no Monte Chilet Ai, você tem certeza que não é perigoso? Ai, Homem-Aranha Você disse que era o verdadeiro herói E que era muito corajoso Eu duvido que você não tem coragem de pular aí Eu prometo que é seguro, Homem-Aranha Ai, tem certeza? Eu acho melhor não, mulher Hulk É muito arriscado Olha essa pirampeira Ai, eu tenho medo Acalme-se, Homem-Aranha Você vai ter coragem Acala! Ah! 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 Me quebrei! Me quebrei! Ai! Eu tenho até medo! Eu tenho até... Nervoso Só de lembrar Calma Reloxe aí, machão Abaixa tua bola, tá? Beleza, mano Então não foi o Sonic.exe Nem o Homem-Aranha Mas os dois Ficaram meio bravos com ela Porque ela meio que Acabou trolando eles, né? Mas tá bom Eu acho que a gente deve partir pro grosso agora Você, Freddy Você é um super vilão Lançou um filme novo E tá nessa Fez os cílios Fez a sobrancelha de rena Tá muito suspeito, hein, Freddy? Eu estava comemorando Eu estava comemorando Mas comemorando o quê? A mulher Hulk morreu e ninguém sabe quem foi Isso não é motivo de se comemorar Isso não é motivo de brincadeira E quem decide o que é brincadeira ou não? Pra mim isso é muito engraçado Nossa, Freddy Você é péssimo, Freddy Eu tô começando a pensar que possa ter sido você Não foi Freddy Freddy era amigo da mulher Hulk Como assim, Hulk? A mulher Hulk era uma super heroína Como ela era a melhor amiga do Freddy Que é um super vilão Hulk nunca entenderam essa amizade Mas ela adorava o Freddy Ela falava que ele era fofinho E eu sou mesmo, né? Nem um pouco Eu te acho bem aterrorizante, Freddy Mas me conta então a sua versão da história Eu estava no esgoto Eu estava observando a mulher Que eu tinha acabado de matar Só de lembrar eu já fico feliz Pisei em cima dela E estava entrando em direção ao meu esgoto Quando de repente Alguém me ajude Ai meu Deus Ai meu Deus Não O Foxy está atrás de mim Alguém me ajude Freddy Freddy Me ajuda, Freddy Pelo amor de Deus Acalme-se, mulher Hulk Quem que está atrás de você? O Freddy O Freddy Mas cadê o Freddy? Não tem nada aqui, mulher Hulk Está safe Eu acho que você está arrumando o problema Fred Freddy Eu não vou deixar você pegá-la Passe por cima de mim Freddy não Ai, alguém me ajuda Toma, Freddy Toma essa animatronic do mal Eu Quer dizer Toma essa, Foxy Ai, eu estou te chamando pelo meu próprio nome Eu acho que eu sou burro Nossa Que batalha pequena E apertada Toma Toma, Freddy Toma, Freddy Toma Toma Toma, me ajuda aqui, mulher Hulk Toma, Freddy Toma, Freddy Toma 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 aqui, Freddy Toma essa Toma essa Ai Eu vou correr daqui Eu estou morrendo de medo Ai, meu Deus Calma, mulher Hulk Freddy Foi de base Ai, meu Deus Ele está desmaiado ali Mulher Hulk Volta aqui, mulher Hulk Ai Não Eu estou morrendo de medo Calma, calma Eu vou tentar te ajudar Sua maluca Esse esgoto é perigoso Eu não quero nem saber Eu vou correr pelo esgoto E depois disso Ela sumiu pelo esgoto E eu nunca mais a vi Que doideira Então ela morreu dentro do esgoto E quem será que fica naquele esgoto A Barbie não pode ser Ela morre de nojo do esgoto E dessas coisas assim O Foxy não foi porque ele foi nocauteado E o Freddy também não foi Então só sobrou você A Arlequina Volta aqui, Arlequina Você não vai correr de mim Toma Nossa, tive que nocautear ela O que é isso? Arlequina, fica parada Para, Arlequina Para, Arlequina Ih, ela é burra Galera, eu quero descobrir O porquê que ela fez isso Fala pra mim, Arlequina Vira logo Droga, droga Não acredito que me descobriram O pudinzinho vai ficar muito chateado comigo Pois é Você tinha que ter pensado no seu pudinzinho Antes de ter feito isso com a mulher Hulk Mas o que aconteceu? Na verdade Essa mulher Hulk é uma safada Ela tava beijando Coringa E eu vi Bem numa festa E aí Eu prometi pra mim mesma Que eu iria me vingar Não Caraca, mané Era só você ter terminado com Coringa E procurado outro namorado E agora você vai ser presa Em nome da lei Alguém matou o incrível Hulk Aqui no GTA V E eu vou descobrir quem foi Aqui nós temos alguns suspeitos E eu acho que foi você Hulk Demon Eu? Por que seria eu? Eu sei lá Você tem uma cara de ser malvado, né? Não Não fui eu Não jogue um livro pela capa Olha Eu vou te contar como é que aconteceu Eu estava indo encontrar o Hulk na praia E aí Hulk, beleza? Toma essa Hulk vermelho Aí, isso aqui é pra você Hulk Demon Ah, por que você está me dando o dedo do meu Hulk? Toma essa Haha Ah, Hulk com raiva Hulk ficar com raiva Eu vou te bater Hulk Demon Ah, não por favor Não me bate Hulk Ah, toma essa Ai, ai, ai Nossa, que horror Então quer dizer que o Hulk te deu o dedo do meio E depois me bateu É Hulk, eu não sabia que você era tão mal educado Ai, eu não sabia que você era tão mal educado mesmo Ele também me matou Eu, eu odeio ele Hulk Tubarão Eu pedi pra você falar alguma coisa Já que você tomou a iniciativa Então é melhor você dar uma desculpa Porque o Hulk não tem desculpa mais Ele já está morto Não, não Não fui eu Eu, eu, eu só estou dizendo que o Hulk era sem educação Veja bem Eu estava um dia com o Hulk na piscina Olha só, Tubarão A gente vai invadir essa casa Pra ficar na piscina desse cara Hulk, você tem certeza? E se o cara chegar? Hulk fala que fui eu que falei pra gente ir Ah, então tá bom Yeah, uhul Vem Hulk, vem na piscina Hulk estarando Uhul Pera aí, você está me dizendo que vocês invadiram a casa de alguém Pra ficar na piscina? Sim, foi isso mesmo que aconteceu Mas o pior aconteceu E o dono da casa chegou Uhul Hulk dar mergulho Ah, quem é esse cara? É melhor sair daí, cara Essa casa é minha Ah, ah, não foi Hulk Foi aquele cara ali É tudo culpa dele Ele que falou pra eu entrar na piscina Tchau Aí, qual foi então? Vou ter que te pegar na porrada Toma Ah, desculpa senhor Desculpa Ah, não me Não chama a polícia Cara, isso não foi nem um pouco legal da parte do Hulk Mas tudo bem Então não significa que não é você, né? Ah, então quem pode ser? Aqui a gente tem um homem de ferro Grimacee shake E até mesmo um esquema de toilet Ah, cungu dadá, cungu dadá Eu tô com saudade do papai Ah, não fica assim não, bebezinho O seu pai já se foi, infelizmente Skip de toilet O que é que você falou? A verdade é que eu odeio o Hulk Mas por que você odeia o Hulk? Porque ele esmagou os meus irmãos Os irmãos Tava eu, meus três irmãos no esgoto E a gente tava fazendo uma reunião de negócios O papo tava legal Até que o Hulk chegou Fala, o que você quer, Hulk? Hulk querer participar de reunião de negócios Ai, não vai dar não, meu irmão Você é muito burro pra isso Ah, então, irmão Como eu tava te dizendo? Como é que é, esquema de toilet? Toma Você vai pra lá, esquema de toilet E o seu irmão vai ser esmagado Toma 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 Toma, Liz Toma 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 Trouxa Hulk gostar de reunião de negócios Foi mais ou menos isso que aconteceu Mas eu não fiz nada de mal com ele Caraca Então o passado do Hulk não é tão glorioso quanto eu pensava Não mesmo O Hulk estava muito maluco Ele estava completamente descontrolado na cidade Homem de ferro Já que você tá falando Já que você tá falando É melhor abrir essa matraca Você é amigo de trabalho do Hulk Por que você está na lista de suspeitos, hein? Hulk era um dos meus melhores amigos Mas ele se virou para o lado negativo Para o lado negativo Para o lado negativo Como assim? Ele saiu dos Vingadores? Parece que os raios de radiação gama Estavam fazendo mal ao Hulk E ele estava virando do mal Eita, pega Isso não é bom Tá, é bom que a gente tem uma pista Mas eu acho que não foi o Homem de Ferro Eles eram super amigos Ai, por acaso o amigo não pode matar o amigo? Ai, não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu acho que foi esse Homem de Ferro mesmo Por que você acha que foi o Homem de Ferro, Arlequina? Ele é o melhor amigo do Hulk Ah, deixa isso pra lá É claro que não foi ele Mas e esse Hulk Among Us aqui? Por que você tá na lista de suspeitos? Na verdade a história foi tipo assim Oi Among Us Hulk quer brincar de Among Us Ah, beleza então Eu vou ser o impostor Que quer dizer, não posso falar isso, né? Tá, beleza então Melhor você se esconder aí na sala Ah, beleza O que o impostor faz mesmo? O impostor pega uma faca E mata as pessoas inocentes Ah, legal Hulk gostar de joguinho Among Us Hulk ser burro Peraí, mas que tipo de brincadeira é essa? Ah, ah Hulk tem que se esconder de impostor Among Us Hulk se esconder em lugar bem bom Ah, Hulk achar que lugar bom é atrás de pedra Ninguém vai ver Hulk aqui Ah, 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 ah Ah, ah E hoje eu tô com a minha peixeira, anti-Hulk Ela vai derrotar o Hulk mesmo com aquela carapaça Bem grossa dele E olha como ele é burro Ele está escondido aqui Ah, ah, ah Ele não pode me ver Ele é um impostor Oi, Hulk Você está faltando? Ha, ha, ha Eu te odeio Hulk Eu sou impostor Ah, então parece que a gente descobriu quem foi que matou o Hulk Mas... Galera, peraí Cadê todo mundo? A galera sumiu daqui Cadê... Cadê aquele Among Us? Ele estava contando uma história pra mim agora há pouco Ha, eu prendi todos eles E agora a gente vai batalhar, Brick Você nunca vai vencer de um Hulk Meu Deus, ele prendeu todo mundo, gente Eu não tenho superpoderes Então vai deixando o seu joinha no vídeo pra gente ganhar superpoderes Vai, deixa o like, 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 deixa o like Mano, eu acho que eu ganhei superpoderes Uh, eu consigo voar Eu quero ver tu me pegar, seu filho da mãe Meu Deus, ele tá com os poderes diferentes Peraí, peraí, peraí Ai, caraca Mano do céu, calma lá, calma lá Nossa, ele é muito forte, mano Bum, toma, 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 toma Pega ele, pega ele, pega ele Bum, uh Que isso? O que eu tô fazendo? Nossa Bum, 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 bum Nossa, galera Isso aqui tá bom demais, moleque Melhor do que isso, só churiço Galera, eu consegui vencer Derrotamos o Hulk Among Us E agora a gente vai poder salvar os Hulk's que foram presos Que horror, alguém matou o bebê Hulk usando uma furadeira Aqui no GTA V E foi algum desses suspeitos que estão por aqui E a nossa missão de hoje é descobrir quem foi Então já vai deixando o seu joinha E pra começar Eu acho que foi você Pennywise O palhaço dançarino Não, não foi eu Então é melhor você se explicar, Pennywise Porque o bebê Hulk Foi dessa pra uma melhor E agora a família do Hulk inteira tá morta A última vez que eu vi o bebê Hulk Eu estava na praia Ele, ele estava andando de quadriciclo É, é, é Esse é o meu novo quadriciclo Boladão Eu amo esse quadriciclo Ele é legalzão Ah, olá Você quer flutuar também, bebê Hulk? É, é, ah, ah Flutuar? Sai fora, cara Eu tô com o meu quadriciclo Super boladão, seu otário Ah, é uma pena que eu não ligo pro seu quadriciclo Ah, ah, ah Toma Tchau, seu idiota Tranquilo Eu roubei o quadriciclo Mal sabe aquele palhaço burro Que eu botaria um explosivo no quadriciclo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Eu explodi o quadriciclo junto com o Pennywise Agora é melhor eu fugir daqui Ah, ah, ah Pera aí Eu não acredito que você foi trollado por uma criancinha Ah, ah Esse bebê Hulk era muito elevado E você Muito fraco, Pennywise Cala sua boca Antes que eu te ponha pra contuar também Vai contuar também Vai contuar também Ah, ah Tá beleza Desculpa Tá, mas se não foi o Pennywise Quem pode ter sido Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ele era o meu melhor amigo Eu não acredito Eu não acredito que ele morreu Ah, 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 ah Ah, gente Tadinho do bebê aranha Ele tá chorando Porque o amigo dele morreu Ah, 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 ah Bando de otários Quem matou esse bebê Deve ter sido um cara muito esperto e inteligente Galera, agora que eu tô pensando Isso é super traumatizante Pra que fazer isso com o bebê, mano? Isso é coisa de maluco, velho Isso não é nem um pouco normal É muito cringe, é muito... Nossa Véi, que bagulho sinistro Papo reto E você aí, Sonic X Que tá falando pro Adedel E tá cheio de sangue Eu acho que foi você que matou o bebê Ah, foi, cara Não fui eu, não Fica tranquilo Foi você, sim Por que você tá cheio de sangue? É lógico que foi você Relaxa, maluco Eu nunca faria isso pro bebezinho Eu sou vilão, mas não sou tão mal assim Tá ligado? Ah, então explica essa história direitinho pra mim, vai Olha só, eu tava abastecendo o meu carro No posto de gasolina Ah, legal Vou abastecir o meu carro Nesse posto de gasolina Tranquilão, moleque Para aqui Fica aqui de boa Abastecendo o meu carro Não Esse carro custou todas as minhas finanças Pra eu comprá-lo Hã? Pera aí Aquele ali é o Sonic.X? Eu não acredito Eu não posso deixar um vilão Ter um carro desse Eu vou explodir esse posto Para salvar a cidade desse vilão E o meu pai vai ficar orgulhoso Toma essa, seu... Droga, eu errei Toma essa, seu infeliz Não Ha, ha Perfeito, Sonic Agora é melhor eu sair daqui Antes que ele me bata Me quebrei Maldita criança Filha da p... Ei, ei, ei Olha a boca Olha a boca Não vai falar palavrão aqui não Rapaz Olha só O que que é isso? Então esse bebezinho Tava mais atiçado Do que eu pensava Fazendo esse bando de bombeira Com as pessoas Achei coisa deselegante Tá bom, Sonic Não foi você então Não foi o Sonic Não foi o Pennywise Não foi o Bebê Aranha Porque ele tava chorando Então, mano Quem matou a porcaria do bebê É o Hulk Se você quer me ajudar Comenta aqui embaixo, mano Porque você comentando Você vai me ajudar Nessa investigação Ai, meu Deus Calma, cara Isso nem é tão importante assim É só um bebê Que saco Peraí, Arlequina Você sempre odiou crianças Eu não sei por que Eu não desconfiei de você antes Você disse que nunca quer ter filhos E você também fala Que crianças são irritantes E choram muito Então, tenho certeza Foi ela, mano É claro que foi Arlequina Ai, que nojo Você tá achando Que eu vou encostar numa criança? Eu tenho nojo Dessa espécie pequena E nojenta de gente Eu nunca encostaria numa criança Ainda mais nessa verde aí É, 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 é Sério, Arlequina Mas, peraí Eu acho que você Tava em contato Com esse bebê Hulk sim Porque o papai dele Tinha me dito Que você seria a nova babá E que levaria ele Pro parque de diversões Ai, que saco Tá bom Eu vou te explicar O que aconteceu Na verdade A gente tava lá no parque de diversões Eu e ele Bebê Hulk A tia vai ali rapidinho Encontrar o meu amizinho Enquanto isso Você pode brincar Nos brinquedos Tá bom Você vai me deixar sozinho aqui Tia Eu tenho um ano de idade Eu acho que era pra você ficar comigo Ai, sai fora Que nojo Eu tenho criança Ai, eu vou encontrar o meu namorado Ai, eu tenho criança Ai, nossa Eu levei um chute Aquela Arlequina é uma maluca É melhor eu ficar sozinho aqui E ir no brinquedo sozinho Não vai ter jeito Ou melhor Esse brinquedo é muito sem graça Eu acho que eu posso trollar a tia Arlequina Isso vai ser muito mais divertido Ela está esperando o namorado dela Bem ali nesse beco Eu acho que eu vou tacar uma bazuca nela E dar um susto na velha Ai, que droga Cadê o Coringa? Ele falou que ia me encontrar aqui nesse beco E ele não chegou Ai, que errado Vou ter que ficar aqui esperando Eu odeio esperar Tomara que aquela criança não me enche o saco Ai, relaxa, tia Eu não vou encher teu saco não Sua perua Tchau, idiota Liberdade Liberdade Nem me fale Foi um horror Essa criança me tacou uma bazuca E meu namorado terminou comigo Ah, tá bom Então não foi Arlequina Mas velho Tá ficando muito difícil Descobrir quem é que fez isso Com o bebê Hulk Tadinho, mano Isso aqui tá tenebroso Essa furadeira Talvez tenha sido algum pedreiro Ou sei lá Alguém que conserta alguma coisa Ou faz alguma Ei, fui eu Pera aí Bebê Pennywise Foi você que matou o bebê Hulk Exatamente Eu matei ele Por que que você fez isso Seu pirralho Eu amei o bebê Hulk Ele se achava o mais legal da escola Ele roubava minha merenda todos os dias E mandava fazer ele De casa pra ele Mas pra que que você foi matar ele? Era só falar com a diretora da escola Eu fiquei com raiva E agora Eu vou ser um super vilão E foi o papai Eita pela Sujou, moleque Corre, corre, corre Mano, como é que eu vou derrotar Esse bicho enorme? Fique tranquilo Eu vou derrotá-lo GG Tropa Fomos salvos Pelo Homem de Ferro Superior E eu espero que vocês tenham se divertido Com essa investigação de hoje Se você quiser mais vídeos desse estilo aqui Comenta e deixe seu joinha E se você for novo Se inscreve no canal E não esqueça também Que tá aparecendo um vídeo muito legal Aqui na tela agora Onde a gente descobre Quem matou a mãe Desse bebê Hulk aí Que ela também morreu Então se você quiser descobrir É só você clicar nesse vídeo aqui Que tá aparecendo na tela Um beijo, um queijo E até a próxima Tchau Uhul Beijo